. Eu queria falar algumas palavras, tendo como sempre um manifesto que o coletivo de negros João Cândido, do Partido da Cooperária, publica na data de hoje, e também sobre o caráter emblemático, é muito importante que tem esse nosso ato de debate, que não tem a ver não com o problema da amplitude, mas com o significado político que esse ato tem em particular e diferente de todas as outras reuniões, manifestações que estão acontecendo hoje, no dia 20 de novembro. Esse aqui é o único ato que se levanta claramente, o Coletivo de Negros João Cândido, o Partido da Cooperária, são as únicas organizações de luta do povo negro que se levantam claramente contra esse que é, como disse o companheiro Robson, um dos maiores símbolos, um dos maiores sinais da situação de repressão e de atentado não só contra as condições de vida da população negra no país, mas também contra os direitos civis da população negra, que é a ocupação das favelas do Rio de Janeiro, que é a ocupação daquelas comunidades que são comunidades majoritariamente de negros e que hoje em todo o país, a gente viu no dia de ontem, a gente vê no dia de hoje, ontem, a presidente Dilma reuniu-se com alguns representantes, inclusive de outros países, representantes da comunidade negra e, diante de fatos que são inquestionáveis, diante da realidade de opressão do negro no Brasil, uma situação em que o negro recebe 40% do salário inferior ao salário médio do branco, em que o negro é o maior atingido pelo desemprego, em que o negro é o maior atingido pelo analfabetismo, não tem acesso à universidade, como aqui apresentou o companheiro Juliano, contra esses fatos que não há, são inquestionáveis, são apresentados pelos próprios órgãos oficiais, a presidente teve que reconhecer a situação e repetir o velho discurso de que o combate a essa situação de desigualdade seria uma das prioridades do seu governo. Esse mesmo discurso está presente em todos os atos que se realizam no país. Hoje é o dia que ele poderia dizer que, do ponto de vista dos atos que ocorrem, é o dia da demagogia com a população negra. É o dia que é usado para que uma série de governantes, em São Paulo, por exemplo, o governo do Gassar, que é um governo que reprime os caminhões, que reprime a população pobre da periferia, que está totalmente a serviço das empreiteiras, dos banqueiros, da repressão a todo tipo de liberdade civil, em primeiro lugar da população negra, hoje está fazendo demagogia e apoiando. movimentos, atos do dia da consciência negra. No Rio de Janeiro, o governo do Sérgio Cabral, que é o governo que está junto com o governo federal, ocupando as comunidades negras, invadindo as casas através do POP, da PM, das Forças de Segurança Nacional, invadindo a casa das comunidades negras em uma ordem inicial, prendendo, espancando, torturando a população negra da Rocinha, do complexo do Alemão e de tantas outras comunidades, também esse governo está hoje fazendo demagogia e dizendo que está ao lado da causa do negro, que está ao lado da população negra. Esse ato, a posição do coletivo de negros de Alcântico, é emblemático porque é o único ato do país que diz claramente que esses governos são governos de opressão, de massacre da população negra. São governos que se colocam com a mesma política dos governos anteriores, que são governos a serviço dos banqueiros, da burguesia branca, racista, que impede a presença do negro na universidade, que ganham, que assim como no passado, no capitalismo brasileiro se formou um dos fatores de enriquecimento e formação da riqueza da burguesia brasileira. Foi o tráfico de escravos, foi a compra e venda dos negros sequestrados na África, de milhões de negros trazidos como mão de obra escrava no Brasil. Hoje, ainda hoje, a burguesia branca, racista, os banqueiros, os grandes capitalistas, os que governam esse país e que fazem demagogia hoje com a população negra no 20 de novembro, são os governos responsáveis pela opressão do negro e que se expressam nesse momento na situação de ocupação das favelas do Rio de Janeiro, numa situação que é semelhante à ditadura militar, que colocou os tantes nas ruas para oprimir a classe operária, a juventude, a população negra que queria se manifestar e lutar pelo seu direito. E a gente queria destacar que nesse momento, momento, assim como o movimento sindical, vem refletindo e vem refletindo numa série de lutas, a necessidade da construção de um novo movimento sindical, como a gente veja claramente, por exemplo, na grande dos Correios, onde dezenas de milhares de operários e trabalhadores dos Correios se enfrentaram com as suas direções e apontaram a necessidade de superar essas direções que colaboram com os patrões, que colaboram com o governo, que estão a favor da privatização dos Correios, que estão a favor dos golpes que a empresa e que os patrões fazem para barrar todos os trabalhadores. Da mesma maneira que a gente vê no movimento estudantil, onde, como a gente vê no caso da USP, os jovens se enfrentam com as direções tradicionais pelegas, corruptas, dominadas por uma burocracia estudantil que defende os interesses do governo, dos capitalistas que querem privatizar o ensino, que vêm privatizando o ensino público, uma juventude que não tenha coragem e que não tenha ousadia da juventude que mostrou na da USP, de enfrentar a polícia, de enfrentar o Estado, de lutar por uma nova situação na universidade. O movimento estudantil está dominado por uma burocracia velha, por uma burocracia ligada aos interesses daqueles que defendem a privatização do ensino público e essa juventude da USP está mostrando uma perspectiva de construir um novo movimento estudantil. no movimento negro, o dia de hoje, mostra claramente a necessidade da construção de um novo movimento negro. Porque nos últimos anos no Brasil, o movimento negro está dominado também por uma burocracia, por setores que se a gente, aqueles que acreditam em espíritos, na memória, os espíritos de Zumbi, de Luiz Gama, de João Gândido e de tantos outros, se a gente acreditasse que estariam hoje atordoados com a conduta de negro Pai João, de negro Capitão do Mato, que tem hoje as lideranças do movimento negro no nosso país. Porque hoje, muitas lideranças desse movimento negro, a maioria delas, estão sendo sustentadas pelo Kassar, estão sendo sustentadas pelo Sérgio Cabral, estão sendo sustentadas pelo governo Dilma, estão sendo sustentadas pelo governo Alckmin, ou seja, estão sendo sustentadas por aqueles que são os responsáveis por levar adiante uma política de opressão e de repressão à população negra. Nós temos hoje, na maioria dos atos que se realizam em nosso país, as direções do movimento negro comprometidos com a política de repressão ao negro no Rio de Janeiro. São negros que estão aplaudindo o governo Sérgio Cabral e a invasão da PM, na comunidade da Rocinha, no complexo do Alemão, etc. Nós temos certeza que essa política nada tem a ver com a política emancipadora, com a política revolucionária daqueles que lideraram a luta do quilômetro dos palmares, que lideraram a organização dos negros no movimento dos caifazes, em centenas e milhares de repeliões que os negros promoveram, se insurgiram contra essa situação de dominação e opressão do negro no nosso país. Essa política nada tem a ver com a luta do grande líder da revolta do negro, da revolta das chibadas, que foi João Cândido, que se insurgiu justamente com a política de opressão do negro, estabelecida na Constituição, estabelecida pela ditadura que existia e que existe em nosso país contra a população negra. Obrigado. 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 Obrigado.